Música 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 Bom dia! Tem que falar baixo porque ainda está cedo são 7 horas? 5 horas e 7 E hoje nós vamos lá para onde? Vale Nevado! Hoje vou conhecer a neve! Estamos aqui no Vale do Iguadô e um moço da vó já está esperando a gente lá embaixo E enfim vou conhecer a neve E agora partiu três horas de viagem e se Deus quiser eu não vou passar mal, mas eu conto para vocês. A primeira parada, quando a gente sai com o moço para pegar a gente, é para alugar as roupas de neve, os casaquinhos, estamos agora tudo agasalhados. Primeira dica, venha de leque, se você for moleque é melhor porque vai ficar mais confortável embaixo, cuidado aí amor, embaixo dessa calça esquisita. Segunda dica muito importante, desapega da beleza porque a coisa não fica bonita não, você fica enorme com essas roupas e nem um pouco bonitinhas, a gente parou nesse lugar aqui, chama quilômetro 4 e fica bem no comecinho já, custa 8 mil pesos cada peça, 8 mil pesos foi o casaco, 8 a calça e 8 a bota. Espera aí, deixa eu mostrar, espera aí que a gente vai filmar, ah, o luto do dia nada bonito para vocês, tá? Estou bem bonita, eu não estou satinando, olha o tamanho do seu casaco, olha o tamanho do seu casaco aí, olha o tamanho disso. Não estou nada bonitinha, mas estou aquecidinha, é o que vale, é o mais importante. E agora vamos partir para a neve de verdade. Chegamos, a gente precisou se recuperar um pouco, sentamos ali um pouquinho, para recuperar as energias, porque a gente se sentiu muito bem, né amor? É muita culpa, é muita culpa, gente, é muita coisa. Cansei. É, passou um pouquinho, não passou mal já. E eu tomei remédio antes de vir, mas mesmo assim ainda não estou legal assim, sabe? Aí agora a gente veio aqui para dentro, para um lugar que é onde tem o aluguel das coisas. E eu ainda estou com frio, está fazendo 3 graus, daqui a pouco vai fazer zero. E se eu senti muito frio, eu venho aqui para dentro, né? E agora a gente vai ali para a parte da neve mesmo, para conhecer, tá? Então, eu não vou ficar falando muito, porque eu fico cansada, que eu acompanho os vídeos nossos, se divertindo aqui. E agora a gente vai lá. Vou mostrar para vocês agora, Fat Family dançando. E agora a gente vai lá. 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 Vai lá na fila, que é um ponto de ônibus, e subir. Ele fica o tempo todo subindo, enquanto chega, depois desce, sobe, desce, o tempo todo. É só ficar na filinha e aguardar. E agora a gente vai conhecer aqui a parte dos hotéis. E aqui ainda é mais frio do que lá embaixo. A vista aqui em cima é maravilhosa. A vista aqui em cima é maravilhosa. Olha isso, gente. Olha, lindo. Dá cada foto maravilhosa. E o branquinho. Ai, fica lindo. Enfim. Então, a gente já terminou de fazer tudo o que a gente tinha que fazer aqui. E agora nós vamos descer. Provavelmente nós vamos para a Farela. Mas agora eu não estou tirando foto do pessoal aqui. E eu estou morrendo. É frio. Mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui dessa parte mais de cima. E agora eu vou tirar foto do pessoal aqui. E agora eu vou tirar foto do pessoal aqui. E agora eu vou tirar foto do pessoal aqui. E agora eu vou tirar foto do pessoal aqui.